Fala rapaziada, Marcos Nicolino na área Hoje trazer uma dica bacana pra vocês aí Se vocês tem uma moto pessoal Que tá vazando gasolina pelo carburador Hoje você vai saber A principal causa Aqui eu já tirei o carburador, vou tá mostrando pra vocês Agora né galera Aqui está pessoal o carburador E geralmente a gasolina sai por esse suspiro aqui Essa parte Que vai no motor né E essa vai pro filtro de ar Aqui pessoal, quando tá vazando gasolina Vocês vão tirar essa parte Aqui ó, a parte de baixo Vamos se parafusar Os quatro parafusos ele vai fazer isso aqui ó Essa aqui é a pulpa Aqui pessoal O principal defeito Vocês vão tá vendo aqui ó Que vai ser logo aqui atrás Aqui ó, fica aqui embaixo Vou tá mostrando a peça que eu tirei Essa peça aqui pessoal, é a sede E esse aqui é a agulha Da sede né Se vocês estão conseguindo ver Vou colocar mais certinho aqui pra vocês verem É bem pequenininho Onde essa agulha pessoal Ela vai dentro dessa sede aqui ó Encaixa aqui ó Toda vez Que essa boinha aqui sobe e desce ó Essa agulha aqui ela sobe e desce também Ela veda E quando isso aqui não tá vedando É o responsável Por tá saindo combustível por aqui ó Entendeu galera Vou tá mostrando pra vocês aqui Onde fica a sede certinho pra vocês verem Vou tá tirando aqui Isso aqui é fácil tirar ó Puxou o pino Saiu a boia Essa aqui pessoal Essa sede aqui Ela é Aqui ó Depende do carburador também Ela é encaixada aqui dentro pessoal Desse tipo aqui ó Não vou enfiar muito aqui Que eu tô sem o alicate agora Pra poder tá tirando depois né Ela é aqui dentro E esse aqui pessoal A boia Onde essa agulha aqui É encaixada dentro desse pino aqui ó Então o pininho aqui Que a gente põe aqui ó Tá vendo Aí quando a sede Tá aqui dentro galera ó Essa boia vai fazer isso aqui ó Vai encaixar aqui dentro ó Vai encaixar a agulha E a boia vai fazer isso aqui Vai subir e vai descer Toda vez que ela sobe Essa agulha sobe Toda vez que ela desce Essa agulha desce Esse é o principal caos aí Que faz Fazer o vazamento Na maioria das vezes É esse aqui pessoal Ou alguma vez pode tá enroscado também A boia Alguma coisa né Mas geralmente Seu carburador pode tá vazando Por causa Da sede E da agulha Esse carburador aqui pessoal É Ele não é original da Intruder né E aí tá dando trabalho Pra mim encontrar essa sede É Pra gente tá montando Esse aqui ele tem uma Um retentor pessoal Não sei se vocês conseguem ver aí ó Ele tem um retentor E Fui em alguma oficina aí Os caras tem igualzinho Só que não tem esse retentor Se eu pôr esse retentor Com certeza vai Fazer combustível Não vai ser legal Mostra aqui pra vocês certinho aqui ó Talvez vocês entenderam ó Esse é o buraco Que vai a sede ó Aqui Entrada de ar também ó Você regula o ar Do Do carburador Né Mas o principal motivo É isso aí É Alguns carburador pessoal Tem que tirar batendo Essa sede O meu aqui Já é Parafusada Repara que tem um buracinho Bem pequeno O que vai Parafuso Phillips Aqui né Que segura a sede A gente solta o prafusinho E só puxa o alicate A sede E já sai Esse é mais fácil de trocar Mas alguns Pra pessoa trocar Tem que levar na oficina Pra tirar Ou tira em casa também Se você não tiver medo De bater e quebrar Fica filé também Rapaziada Esse foi um vídeo Meio curto aí Só pra mostrar pra vocês aí O problema é que pode Tá vazando né Espero que vocês tenham gostado aí Tirado algumas dúvidas aí Beleza Deixa aquele like Se inscreve no canal Vai ter muito vídeo bacana aí Tem muita surpresa aí no canal Beleza Então galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau